Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu peço mais, um Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso. Eu peço mais, um Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso. Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso. Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso. Eu peço mais, um Pai nosso. Pai nosso, eu peço mais, um Pai nosso. Pai nosso, eu peço mais, eu peço mais, um Pai nosso. 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 Amém. 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 Amém.